Nós propusemos a medida provisória que regulariza a situação dos assentados e outros que obtiveram a distribuição de terras e como disseram os oradores anteriores, neste ano já foram distribuídos milhares de títulos de propriedade e ao depois serão outros milhares distribuídos para que ao final do governo nós tenhamos todos com seu título de propriedade. Eu até faço um apelo aqui ao senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. A medida provisória, senador Eunício, está lá no Senado Federal. Nós gostaríamos de lhe solicitar que rapidamente pudesse votar esta medida.